Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. No vídeo de hoje, eu trago uma série de antologia, drama e comédia, chamada Just Bion. Alerta de spoiler! Verônica Vanderhall é uma estudante do ensino médio de 14 anos que tem uma natureza rebelde. Ela nunca ouve seus professores ou pais, muitas vezes briga com seus amigos, e tira as notas mais baixas da classe. No entanto, Verônica nem sempre foi assim. Até um ano atrás, ela era uma menina divertida, carinhosa, atenciosa e inteligente, e que era uma das melhores da turma. Mas durante as férias de verão, ela conheceu alguns novos amigos e aprendeu sobre os problemas ecológicos como aquecimento global, desmatamento e assim por diante. Agora, Verônica se tornou uma vegana agressiva. Ela também incita protestos regulares em sua escola, contra o uso de produtos de origem animal, plástico e outras coisas as quais ela é totalmente contra. Todos os professores, alunos e até mesmo seus pais estão fartos de suas travessuras. No entanto, Verônica não se importa. Ela é inflexível em impor suas ideologias a outros alunos, quer eles queiram ou não. Infelizmente para ela, um dia, ela é chamada na sala da diretora e recebe uma palestra sobre suas notas degradantes e má atitude. Verônica ainda não presta atenção e continua agindo de maneira inteligente, então a diretora a suspende por tempo indeterminado. Por fim, a adolescente mimada percebe a gravidade da situação e tenta se desculpar, mas é tarde demais. A diretora já se decidiu e não vai mudar por nada. Mais tarde, em casa, Verônica precisa ouvir outra palestra, desta vez de seus pais. Eles explicam como ela mudou completamente no ano passado e que, às vezes, parece que alguém sequestrou sua filha e a substituiu por uma impostora. Os pais também mencionam como Verônica costumava brincar com eles, ir a lugares com eles e até se aconchegar à noite com eles. Agora, ela é uma sombra da pessoa que costumava ser. Então, o pai de Verônica traz um panfleto de uma certa instituição chamada, Escola para Meninas Difíceis, da senhorita Genevieve, que aparentemente se especializou em disciplinar meninas com diferenças de comportamento social. Em outras palavras, esta escola é especialista em endireitar garotas mimadas. Verônica dá uma boa olhada no panfleto e diz que não quer ir, porém, os pais a fazem entender que ela não tem muita escolha. No dia seguinte, eles levam a filha para a escola da senhorita Genevieve para Meninas Difíceis. O prédio principal parece um castelo gótico e a diretora da escola não é outra senão a senhorita Genevieve. Além disso, todas as alunas têm o mesmo corte de cabelo estranho, e parece que não são normais. Depois de um tempo, a senhorita Genevieve encontra os pais de Verônica, e garante que vai disciplinar a filha e mandá-la de volta para casa em alguns meses. Ela também revela que endireitou mais de mil meninas durante sua gestão aqui. Não importa o quão rebeldes ou arrogantes eles sejam, a senhorita Genevieve sempre encontra uma maneira de ajudá-las. Enquanto isso, a mãe de Verônica finalmente questiona por que todas as meninas da escola têm o mesmo corte de cabelo. Com um olhar ameaçador, a senhorita Genevieve responde que o corte de cabelo é simplesmente uma extensão de seu uniforme, o que significa simplicidade, obediência e honestidade. Segundo ela, a mente jovem é uma esponja, e as meninas vêm aqui encharcadas de maus hábitos, e tudo que ela tem a fazer é dar-lhes um pequeno aperto. Nesse momento, uma garota chamada Heather Corbett chega, e a senhorita Genevieve a apresenta como colega de quarto de Verônica. Heather rapidamente encanta o senhor e a senhora Van der Haal cumprimentando-os educadamente, mas logo ela sussurra algo nos ouvidos da senhorita Genevieve. Acontece que ela disse que Verônica está com um chiclete, algo que é estritamente proibido dentro das dependências da escola. A senhorita Genevieve aponta a regra e diz a Verônica para tirar o chiclete, no entanto, ela mostra sua natureza rebelde, colando em um poste próximo. Depois de um tempo, os pais de Verônica partem, e Heather a acompanha até o quarto. É um quarto escuro e sombrio que consiste em apenas duas camas, uma mesa e um despertador. Enquanto Verônica está desfazendo as malas, Heather se oferece educadamente para ajudar, mas ela não aceita. Verônica então a repreende por denunciá-la antes com o chiclete. Ela também pede a Heather para interromper seu fingimento, já que a diretora assustadora não está mais aqui. No entanto, para sua surpresa, Heather menciona que está apenas seguindo as regras, e que continuará fazendo isso até que estejam dentro das dependências da escola. Estranhada com seu comportamento, Verônica começa a relaxar ouvindo música em seu alto-falante de MP3, mas mesmo assim, Heather intervém. Ela rapidamente desliga o alto-falante, e avisa Verônica que a música não é permitida aqui. Antes de sair, ela também diz que o Sr. Welch fará um novo corte de cabelo em breve. Na manhã seguinte, Verônica é acordada em ponto, às 5 horas por uma combinação do despertador e Heather. Ainda com sono, ela se veste com uniforme escolar e se dirige para a cantina, onde todas as meninas estão tomando seu café da manhã e conversando. O estranho é que nenhuma delas está gritando e rindo como garotas normais da idade delas fariam. Elas também parecem monótonas e letárgicas, como se fossem robôs. Enquanto isso, Verônica vai ao balcão buscar comida, mas descobre que eles só servem linguiça e bacon. Isso significa que ela terá que mudar seu estilo de vida vegano a partir de agora. A cena então corta para a aula onde um professor de história do sexo masculino, David, está explicando diferentes eventos do passado em que as crianças desobedeceram aos pais e foram punidas. Acontece que nesta escola, até mesmo todas as aulas são projetadas para fazer lavagem cerebral nos alunos para serem obedientes e educados. Verônica acha a informação muito falsa e interrompe David, dizendo que as crianças têm todo o direito de serem delicadas, pois a idade as torna imaturas e despreocupadas. Ao ouvir isso, toda a turma fica chocada, pois é a primeira vez que alguém contradiz o professor. No entanto, David as acalma, mencionando que Verônica logo se tornará educada. Antes do final da aula, ele também pergunta por que ela ainda não cortou o cabelo. Pouco depois, Verônica está vagando pelo gramado quando a senhorita Genevieve a chama para seu escritório. Ao chegar, ela percebe o cabeleireiro, Sr. Welch, que está esperando por ela. Surpreendentemente, ele começa a tirar as medidas da cabeça dela, e até pergunta a idade dela, algo que definitivamente não é necessário para cortar o cabelo. Depois de anotar todos os detalhes, o Sr. Welch menciona que não poderá marcar um horário para cortar o cabelo, até pelo menos a próxima semana, pois estará totalmente ocupado nos próximos dias. No entanto, quando a senhorita Genevieve insiste, ele cancela um compromisso e promete cortar o cabelo de Verônica no dia seguinte. Nesse ponto, Verônica começou a perceber que algo está muito errado com esta escola. Assim, à meia-noite, enquanto sua colega de quarto está dormindo, ela arruma seus pertences e se prepara para fugir da escola. Mas assim que ela sai pela porta principal, uma colega chamada Clara a interrompe, revelando que não é fácil escapar do local. Há cercas elétricas cercando a escola e na estrada, vários guardas estão sempre patrulhando. Em seguida, as duas se apresentam, e Claire leva Verônica para o quarto dela. Lá, ela mostra a ela desenhos de duas ex-alunas que aparentemente tentaram escapar, mas foram pegas. Elas calcularam todos os movimentos dos guardas, mas, apesar disso, ainda foram pegas. Após a revelação, Claire diz a Verônica que ela não tem muito tempo, pois seu corte de cabelo está marcado para o dia seguinte. Ela afirma que o corte de cabelo é o que transforma as alunas em robôs. Verônica está obviamente confusa com tudo isso, então Claire decide mostrar algo a ela. Ela a conduz por um túnel secreto, e logo elas chegam a uma sala onde a senhorita Genevieve, o senhor Welch, e outra aluna estão presentes. A aluna está amarrada a uma cadeira e fica pedindo para ser liberada, mas a senhorita Genevieve não se preocupa. Tudo o que ela diz é não se preocupe, minha filha, você será educada em pouco tempo. Dizendo isso, ela ordena ao senhor Welch, para iniciar o processo. Enquanto a aluna amarrada grita de medo, ele coloca um capacete estranho na cabeça dela e começa a cortar o seu cabelo. Depois de um tempo, seu penteado mudou, assim como seu comportamento. A garota, que era rebelde, arrogante e rude, apenas alguns minutos atrás, agora está calma e educada. Verônica, que está assistindo à distância com Claire, finalmente entende como as alunas são endireitadas aqui. Enquanto isso, Claire revela que fraturou a cabeça quando criança e uma placa de metal teve que ser colocada dentro de sua cabeça por precaução. Esta placa de metal aparentemente a salvou de se tornar uma daquelas alunas chatas quando ela cortou o cabelo no ano passado. Mais tarde, enquanto as duas continuam conversando, Claire menciona o motivo pelo qual ela não quer fugir. Ela e a irmã chegaram à escola no mesmo dia, mas apenas ela manteve a sanidade. Agora, se ela sair sozinha, ela teme que a senhorita Genevieve machuque sua irmã. Ao ouvir tudo isso, Verônica promete bolar um plano para libertar todas as alunas do feitiço que as está restringindo. Na manhã seguinte, na cantina, ela tenta incentivar as alunas a se rebelarem assobiando, mas acaba sendo repreendida pela senhorita Genevieve. Durante a conversa, Verônica acidentalmente revela que ela e Claire testemunharam a sessão de corte de cabelo de uma colega, e isso irrita a senhorita Genevieve, e ela promete mudar Verônica para melhor, à noite. Algumas horas depois, uma Verônica assustada corre para sua única amiga, Claire, apenas para descobrir que ela fez um novo corte de cabelo. Acontece que depois que Verônica acidentalmente revelou que elas estavam espionando o senhor Welch na outra noite, a senhorita Genevieve se aproximou de Claire, e removeu a placa de metal da cabeça dela e cortou seu cabelo. Agora, ela é sem emoção e sem graça como todas as outras alunas. Com isso, a única esperança de Verônica, de escapar da escola miserável se foi. Mais tarde, ela está deitada em sua cama, esperando que a senhorita Genevieve a leve embora e a mude para sempre. Enquanto isso, sua colega de quarto, Heather, chega e menciona que é hora do jantar, então elas devem ir. No entanto, Verônica não está de bom humor. Em vez disso, ela começa a falar sobre seus dias de infância em que costumava ser feliz, e não se importava nem um pouco com o que estava acontecendo no mundo. Ela então pergunta a Heather como é viver uma vida entediante e controlada, mas como esperado, ela não entende uma palavra do que ela está dizendo. Apesar disso, Verônica decide dar um presente de despedida para sua colega de quarto. Ela pega seu alto-falante de MP3 e o entrega para Heather, que fica sem palavras durante o encontro. Ao fundo, alguns ruídos estáticos podem ser ouvidos, sugerindo que Heather está tentando relembrar suas memórias passadas. De repente, ela pressiona um botão no alto-falante e uma música pop começa a tocar. Heather sente uma dor insuportável nos ouvidos por causa da música, mas depois de um tempo ela se acalma. Surpreendentemente, ela recuperou a sanidade e todas as memórias que tinha antes do tal corte de cabelo. Na verdade, ela nem se lembra de como foi parar nesta escola. Isso deixa Verônica muito feliz, pois ela finalmente encontrou um antídoto para curar as alunas doentes. Assim, sem perder tempo, ela começa a tramar algo com Heather. Depois de um tempo, ela vai ao escritório da senhorita Genevieve, e menciona que está pronta para cortar o cabelo. As duas então vão em direção à barbearia do senhor Welch, mas no caminho, Verônica muda de atitude e começa a insultar a senhorita Genevieve. Ao mesmo tempo, ela sinaliza para sua colega de quarto para iniciar o plano. Heather, que na verdade está no escritório da senhorita Genevieve, pega o alto-falante de MP3, e o coloca ao lado de um microfone. Em seguida, ela liga o alto-falante e a mesma música pop de antes, começa a tocar em todos os dispositivos de som da escola. A princípio, todas as alunas são profundamente afetadas pela música, mas logo elas começam a voltar à sua essência. Claire, que está na cantina, finalmente se reconcilia com a irmã depois de um ano. Na cena final, todas as meninas saem para o parquinho, gritando e se divertindo como adolescentes normais. A senhorita Genevieve tenta mandá-las de volta para seus quartos, mas sem sucesso. Com o feitiço agora quebrado, as meninas estão felizes e despreocupadas como deveriam ser. O filme termina quando todas as alunas, incluindo Verônica, Heather e Claire, correm em direção ao portão de saída da escola. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.